Financiamento de moradias do Minha Casa Minha Vida terá juros menores e conselho do FGTS também aumenta o limite do valor de imóveis. Ministério da Saúde amplia a lista de medicamentos gratuitos do SUS com oferta de dois novos produtos. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Novo regime automotivo pode gerar mais emprego na indústria e deixar o preço do carro mais barato. Programas que incentivam hábitos saudáveis estão ajudando usuários de planos de saúde a viver com mais qualidade. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Carro que gastar menos combustível vai ter imposto menor. A medida faz parte do novo regime automotivo, o Inovar Alto, anunciado hoje para estimular empregos na indústria e deixar os preços dos veículos mais em conta. As novas regras vão durar de 2013 a 2017. Confira na reportagem de Carolina Monteiro. As medidas fazem parte do novo regime automotivo, o Inovar Alto. A regulamentação vale por cinco anos. A meta é tornar a indústria automotiva mais competitiva e incentivar a fabricação de carros mais eficientes, com menos emissão de carbono, com preços mais baixos e mais seguros. Todos vão ter que cumprir metas para ter acesso ao crédito de até 30 pontos percentuais no Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. Uma das principais condições para que os fabricantes tenham acesso ao Inovar Alto é melhorar cada vez mais a eficiência energética de carros, a gasolina e a etanol. Com isso, eles podem ter uma redução de até dois pontos percentuais na alíquota do IPI. O objetivo é de que até 2016, cada carro faça cerca de 17,2 quilômetros por litro de gasolina. Hoje, o Brasil é o quarto mercado de automóveis do mundo e o sétimo fabricante. Antes do anúncio, o investimento previsto para o setor era de 22 bilhões de dólares nos próximos três anos. Agora, o governo espera conquistar mais espaço. Hoje, o Brasil possui o quarto maior mercado automobilístico do mundo. Nós ficamos atrás apenas de China, Estados Unidos, Japão, em quarto lugar. O nosso é o quarto maior mercado. E queremos manter as coisas desta maneira. Nós temos que aumentar a produção de modo que este mercado seja ocupado pela produção que ocorre no Brasil. O novo regime automotivo pode deixar mais barato o preço do carro em até 4%, até porque pode atrair mais empresas para o país e aumentar a produção local. Isso é uma maneira de que, numa economia de mercado, você assegure mercadorias e bens mais baratos, estimular a concorrência. Tenho conversado com muitos empresários que manifestam, inclusive, interesse direto nesse estabelecimento dessa cooperação. Por exemplo, em operações de inovação aberta, cooperando com instituições vinculadas ao sistema de ciência e tecnologia. E isso é uma participação, um aporte que nós podemos dar ao desenvolvimento e à modernização dessa indústria. Para a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, o programa vai trazer benefícios para o setor, que irá investir mais nos produtos nacionais. Isso daqui é uma grande atração para o Brasil desenvolver a engenharia, a tecnologia e a inovação no nosso país. Crédito fácil com desconto direto no valor da aposentadoria. Facilidades que atraem não só os aposentados, como gente que lucra com esses empréstimos e refinanciamentos. E para evitar o endividamento excessivo e limitar a atuação dos profissionais que negociam esse tipo de empréstimo, o Conselho Nacional de Previdência Social aprovou hoje algumas medidas. Os detalhes na reportagem de Mara Kenup. A placa anuncia facilidade de crédito consignado para aposentados e tem gente que não resiste. De acordo com o Sindicato Nacional de Aposentados e Pensionistas, não é difícil encontrar aposentado com até seis empréstimos. E muitos deles nem precisam tanto assim de dinheiro, mas são convencidos pelo intermediário bancário, mais conhecido como pastinha. Quando você tem um aumento de salário, você tem que ter 50% de um pagamento de um empréstimo que já dá para eles renegociar. E a pessoa pegar um pouquinho de dinheiro, ele já vai para cima, já começa a telefonar, já começa a entrar em contato, para poder essas pessoas fazerem um outro empréstimo. A comissão de um pastinha chega a 28% por cada contrato fechado e de uma só vez. Por isso, ele insiste em convencer o aposentado a fazer o empréstimo ou renegociar a dívida sem precisar. Negociar crédito só se for para pagar dívidas maiores. Caso contrário, não tem necessidade de fazer essa negociação. Seu Hamilton conta que faz de tudo para não ficar endividado. Se você não tiver um certo controle para compras a médio, até a curto prazo mesmo, aí você termina se perdendo. E para reverter essa situação, o Conselho Nacional da Previdência Social aprovou nesta quinta-feira uma resolução que limita em até 10% a remuneração do correspondente bancário e faz com que a comissão seja paga aos poucos, enquanto durar o empréstimo do cliente. As medidas são para proteger os aposentados. Nessa conta, quem paga é o aposentado. O nosso objetivo é reduzir o custo para o aposentado, para que ele pague um juro cada vez menor no empréstimo consignado. O valor dos imóveis que podem ser adquiridos pelo Minha Casa Minha Vida foi corrigido. Agora, quem mora em São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal pode comprar moradias de até R$ 190 mil. O Conselho do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, também atualizou o valor do subsídio para famílias de baixa renda, aumentando o desconto de R$ 23 para R$ 25 mil. E os juros para quem ganha entre R$ 3 e R$ 5 mil caíram para 7% ao ano. São mais de 100 milhões de brasileiros na classe média, que passou de 38% da população em 2002 para 53% neste ano. O ministro Moreira Franco, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, disse hoje durante o programa Bom Dia, Ministro, que o desafio agora é definir ações para melhorar a qualidade de vida de todos. Nós temos que melhorar os nossos aeroportos, não é por causa dos grandes eventos. Nós temos que melhorar o aeroporto, não é por causa da Copa do Mundo. Nós temos que melhorar o aeroporto porque nós temos milhões de brasileiros usando o sistema e o sistema é ineficiente. As nossas estradas, os transportes de massa, não atendem ao cidadão brasileiro. E são essas medidas que o governo federal tem consciência, se mobiliza permanentemente para isso, mas precisa do envolvimento dos governos estaduais e municipais. Para orientar a elaboração dos planos estaduais e municipais de gestão de resíduos sólidos, o Ministério do Meio Ambiente está com inscrições abertas para um curso à distância. Até agora, mais de 2 mil pessoas já foram capacitadas e a próxima turma tem 750 vagas. Ao vivo, a repórter Ana Gabriela Salles tem os detalhes. Boa noite, Ana Gabriela. Boa noite, Gabriela. O curso é totalmente gratuito e as inscrições terminam dia 23 de outubro. Ao meu lado, Silvano Silvério, que é coordenador, que é diretor de Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente, nos dá mais informações. Boa noite, diretor. Bom, qual o conteúdo desse curso que é dividido em módulos? O curso vai repassar para todas as pessoas que o fizerem todo o roteiro para a elaboração dos planos de gestão de resíduos. Na verdade, tem os planos municipais, planos intermunicipais, planos estaduais de resíduos. Então, nós vamos ter vários modos que vão permitir as pessoas que fizerem o curso entender como se elabora o plano e para isso são vários modos que vão permitir o aluno poder varrer todo o conteúdo do curso. E o que é necessário para fazer a inscrição? Quem pode participar? O curso está voltado, basicamente, para gestores municipais, normalmente pessoas de nível médio concluído, profissionais gestores, pessoal da consultoria, professores da universidade. Nós queremos formar multiplicadores para permitir ampliar a capacidade de elaboração de planos de gestão integrada de resíduos sólidos nos municípios e nos estados. Diretor, esses cursos devem agilizar a elaboração dos planos de resíduos sólidos nos estados e municípios? É, porque os planos, na verdade, os planos de gestão de resíduos, tanto os planos municipais, intermunicipais, planos estaduais, são ferramentas muito importantes e é o principal instrumento da política nacional de resíduos. Então, a lei é relativamente nova, ela é de 2010, o tempo de elaboração de planos é muito curto e nós temos uma meta final que é eliminar os lixões. Para eliminar os lixões até 2014, os municípios têm que elaborar os seus planos o mais rápido possível para resolver o problema do manejo inadequado dos resíduos sólidos. E além desses 750 novos alunos, quem quiser também pode baixar um guia, né, na internet. Como é que funciona? É, no site do Ministério do Meio Ambiente, www.mma.gov.br, nós temos um guia que é o roteiro para a elaboração de planos, definindo tudo o que deve ser feito para que os municípios elaborem os seus planos. Então, recomendo, de fato, a todos os gestores que eventualmente não puderem elaborar os seus planos, possam baixar e elaborar os planos de resíduos. Obrigada pela entrevista. Bom, e as inscrições podem ser feitas pelo site www.eadresiduos.org.br. Gabriela? Obrigada, Ana Gabriela. Um grupo de trabalho vai ser criado para elaborar medidas preventivas que evitem a interrupção no fornecimento de energia. Os detalhes com a repórter Priscila Machado, que está ao vivo no Ministério de Minas e Energia. Boa noite, Priscila. Boa noite, Gabriela. Representantes do Operador Nacional do Sistema ONS de Furnas estiveram reunidos na tarde de hoje com o Ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. Foi uma reunião extraordinária do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico para avaliar a falha na transmissão verificada na noite desta quarta-feira, que afetou as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e os estados de Acre e Rondônia. O defeito foi no equipamento acessório de um dos transmissores, dos transformadores da subestação de Foz do Iguaçu, que é controlada por Furnas. Com esse problema, houve um acionamento automático de um equipamento de segurança, que fez com que fosse desligada a transmissão num total de 3.500 megawatts. O Ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, disse que em 10 dias ficará pronto um relatório para avaliar a causa desse problema. Também disse que será criado um grupo de trabalho para tomar medidas preventivas para evitar problemas como esse. E também disse que não houve problema de manutenção. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, recebe em média 25 mil ligações falsas por mês aqui em Brasília. E quando o serviço recebe um trote, várias pessoas deixam de ser atendidas. O Ministério da Saúde alerta a população para evitar trotes na Central de Atendimento 192. Senhor, a ambulância já foi encaminhada, pode aguardar. 24 horas por dia. SAMU DF, bom dia, quem eu falo? O atendimento no SAMU não para. Atropelamento, batida carro, carro com moto, ônibus com carro, parada cardíaca, parada respiratória, trabalho de parto também tem bastante. O SAMU atende em todo o Brasil. Mais de 120 milhões de pessoas podem contar com o serviço de atendimento móvel de urgência. Em Brasília, o SAMU recebe em média 100 mil ligações por mês. Mas muitas das ocorrências, uma média de 25 mil, são falsas. Os trotes acabam atrasando o atendimento de quem realmente precisa. Ocupam as linhas, congestionam, no caso, o que poderia estar sendo atendido realmente. No momento do trote, a ligação não entra para nós, porque a gente está com a linha ocupada. Além das ambulâncias, o serviço também conta com enfermeiros, que usam motos para os primeiros atendimentos. Mas toda essa agilidade se perde quando a chamada é falsa. Nós deslocamos em alta velocidade até o local e chegando lá, constatamos que não há um acidente, ou não há um baleado, ou uma PCR. Pessoas, crianças e adultos fazem esse tipo de trote com a gente. As crianças, segundo o SAMU, são as que mais passam trote. Por isso, o serviço está investido em atividades de conscientização como essa, nessa escola aqui em Brasília. Os alunos conheceram de perto como funciona o atendimento e como os enfermeiros trabalham para salvar vidas. Importante, um paciente que foi vítima de trauma, ele tem que ser imobilizado com esse dispositivo que chama colar cervical. Hoje, sabendo noções de primeiros socorros, sabendo os equipamentos que a gente tem na viatura. Quem já fez trote aqui, que tinha falado? Você fazia? E hoje, você faria de novo? Não. Por quê? Porque isso custaria uma vida. Em sala de aula, as crianças também aprenderam noções de primeiros socorros. Tudo isso ajuda a transformar a criançada em aliada do SAMU. Salvar vidas não é... Brincadeira! É coisa muito séria! Isso aí. Obrigada. Envelhecer com saúde e qualidade de vida é um dos focos de um programa do Ministério da Saúde criado há um ano. Como resultado, o número de internações entre idosos que aderiram a programas de envelhecimento saudável caiu 70%. A visita à médica se repete todos os meses. Dona Terezinha não tem problemas graves de saúde, mas como tem 75 anos, acha importante controlar a pressão arterial, o colesterol e o nível de açúcar no sangue. Faz três anos que a aposentada participa de um programa oferecido pelo Plano de Saúde para incentivar hábitos saudáveis e prevenir doenças. Eu tenho melhorado bastante, perdi bastante peso, estou fazendo alimentação melhor, estou dormindo melhor. A médica que atende Dona Terezinha confirma os benefícios do programa. Porque esse acompanhamento é mensal, a gente consegue ter essa parte de intimidade, de relação médico-paciente boa e criar um vínculo com o paciente, conseguir mudar o hábito de vida, melhorar a alimentação, a orientação da atividade física. Os brasileiros estão vivendo mais e com isso também aumenta a incidência de diabetes, pressão alta e outras doenças que não tem cura, mas que podem ser evitadas ou controladas. Os programas que incentivam hábitos saudáveis e previnem ou controlam essas doenças estão ajudando usuários de planos de saúde a viver com mais qualidade. Eles têm oportunidade de se encontrar para fazer atividades lúdicas e a gente tem dança sênior lá, eles fazem artesanato e a gente aproveita nesses encontros para a gente fazer um controle. Nesse encontro entre eles a gente consegue detectar os pacientes crônicos. O foco é bastante preventivo nessa idade, pessoal da terceira idade mesmo. No ano passado, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, publicou uma resolução para incentivar planos de saúde a adotarem programas que incentivam hábitos saudáveis e atuam na prevenção de doenças. Os planos podem oferecer desconto aos usuários que participam dos programas. O balanço divulgado nesta quinta-feira mostra que em um ano as internações de idosos que aderiram aos programas de envelhecimento saudável diminuíram 70%. Reduzimos em 70% as internações entre os idosos. É um ganho fantástico para a qualidade de vida dessas pessoas, para as suas famílias e também para a saúde financeira das operadoras. Porque fica mais sustentável e com essa economia pode prestar um serviço melhor, de mais qualidade aos seus beneficiários. Dois novos medicamentos vão estar disponíveis no SUS, o Sistema Único de Saúde. Um deles é o remédio clobetazol, para a doença de pele e psoríase. E o outro é a biotina, para pessoas com falta de vitamina H. Eles devem estar nas farmácias e nos hospitais em seis meses. Desde 2010, o número de medicamentos ofertados gratuitamente pelo SUS cresceu 47%, de 550 para 810. E o número de pessoas que recebem remédios gratuitos para asma aumentou mais de 400% desde junho. Em maio, cerca de 48 mil pessoas tiveram acesso aos medicamentos nas farmácias populares. Desde junho, quando os antiasmáticos começaram a ser distribuídos pela rede pública, mais de 260 mil pessoas receberam os remédios. Quem mais ganha com a ação são as crianças de até seis anos, maiores vítimas da asma. Ano passado, das 177 mil internações por causa da doença no Sistema Único de Saúde, SUS, mais de 77 mil foram de crianças nesta faixa etária. O grupo de trabalho Araguaia encerrou mais uma etapa de buscas pelos restos mortais de desaparecidos da guerrilha do Araguaia. Desta vez em Xambioá, no Tocantins. Os detalhes com o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Ricardo. Olá, Gabriela. Boa noite. Boa noite a todos. A guerrilha do Araguaia foi um movimento de oposição à ditadura militar surgido nos anos 70, no início dos anos 70, portanto, há mais ou menos 40 anos. E até hoje, dezenas de militantes da guerrilha continuam desaparecidos. Quem vai conversar com a gente agora é Gilles Gomes, coordenador-geral da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e também coordenador do grupo de trabalho Araguaia. Coordenador, esta é a quarta expedição deste ano, a quarta etapa desta expedição deste ano. Já foram realizadas outras buscas anteriormente. Que resultados foram alcançados até agora? Boa noite. Boa noite. As buscas já iniciaram na década de 80 e são realizadas até então. Os resultados compõem desde a identificação de dois dos guerrilheiros, Maria Lúcia Petit e Bergson Gurujano Farias, bem como o resgate de todo esse período e desse evento que ainda é uma incógnita para o Estado brasileiro, no sentido de que diversas violações de direitos humanos foram cometidas e nós ainda temos quase 70 pessoas desaparecidas até hoje. Qual é a principal dificuldade para encontrar os restos desses desaparecidos? Bom, as dificuldades são várias. A primeira é o tempo. O tempo, ele deteriora os restos mortais que nós encontramos nas expedições que têm sido empreendidas. A outra dificuldade, talvez a maior dificuldade, é a limitação das informações. Desde 2011, com a abertura dos arquivos da ditadura, a partir da lei de acesso à informação, nós estamos aguardando que algumas peças desse grande quebra-cabeças que é a Guerrilha da Araguaia sejam enviadas até o Arquivo Nacional, ou pelas forças, ou por particulares que eventualmente detenham informações, ou informações essas guardadas em arquivos. E, sobretudo, as pessoas que participaram do evento, eu falo a cadeia de comando das forças que atuaram na repressão aos guerrilhas da Araguaia, que procurem o grupo de trabalho da Araguaia, que procurem as suas chefias imediatas, que procurem a Comissão Nacional da Verdade, ou que, por meio dos contatos e mecanismos que dispomos, prestem essas informações que são necessárias para a elucidação desse período. Também agradeço, então, aqui ao Gilis Gomes, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e lembrando que as pessoas que tiverem informações sobre esses desaparecidos do Alaguaia podem utilizar o Disque 100 100, uma ligação gratuita, que é o telefone da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência. Gabriela. Obrigada, Carandina. Seis das principais obras do artista italiano Caravaggio vão ficar expostas no Palácio do Planalto a partir deste fim de semana. É a maior exposição do pintor realizada na América do Sul. No Brasil, ela já passou por Belo Horizonte e São Paulo. A nossa equipe acompanhou os preparativos finais da montagem da mostra. Pioneiro do barroco italiano, nascido no século XVI, Caravaggio imprimiu em suas obras a técnica da câmera escura. Luz e sombra são uma marca do pintor italiano, também conhecido por retratar modelos reais. É uma oportunidade única. O Caravaggio definitivamente é um patrimônio da humanidade e é um artista de uma genialidade complicada de ser encontrada. As seis obras expostas de valor inestimável requerem cuidados especiais para não sofrerem com a mudança de temperatura e com a baixa umidade de Brasília. O Salão Leste do Palácio do Planalto foi todo isolado da luz, que é controlada na exposição. Tudo para manter intacto esse patrimônio. Comemoramos em 2010 os 400 anos da morte dele, portanto, é uma obra que requer muitos cuidados de conservação, tudo isso. Mas foi com imenso prazer que a superintendência de Roma autorizou a vinda de seis Caravagos, que eram as seis mais importantes obras que estavam na exposição. A medusa, pintada sobre madeira, fica preservada dentro de uma vitrine. A obra, estimada em 55 milhões de euros, pertence à família deste italiano e é a primeira vez que sai da Itália. Ele diz que quis compartilhar com o público a famosa obra de Caravaggio. A exposição Caravaggio vai ser aberta nesta sexta-feira no Palácio do Planalto pela presidenta Dilma Rousseff. A estimativa é receber 10 mil visitantes até o dia 14 de outubro. A entrada é gratuita. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite pra você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. 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 Legenda Adriana Zanotto